Oi anjinhos, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês e hoje eu vim ensinar pra vocês como ter a cabeça bochecha grátis no Roblox. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Bom, gente, como vocês podem ver, a bochecha no Roblox, a cabeça, né, gente, ela é 75 Robux, só que ela é muito bonitinha e tem gente que não tem como comprar. Então hoje eu vim entrar pra vocês como tela grátis. Lembrando que não é realmente a cabeça bochecha, mas fica bem parecido. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro você vai entrar aqui no seu Roblox, tá bom? Bom, gente, vai ser um tutorial bem rápido porque é bem facinho. Bom, você vai clicar aqui, olha. Na verdade eu vou colocar aqui um personagem qualquer, né, só pra mostrar pra vocês a cabeça, tá, do Roblox. Ixi, gente, eu não salvei aquele skin, mas eu faço ela de novo. Bom, você vai primeiro vir aqui, né, na parte de corpo e você vai clicar aqui, ó, em cabeças. Bom, como você pode ver, vai tá equipada essa cabeça aqui. O que que você vai fazer? Essa é a cabeça bochecha, tá vendo? Essa daqui. O que que você vai fazer? Você vai... Você não vai equipar nenhuma cabeça. Olha, e aí... Gente, pra quem não entendeu direito, você vai desequipar a cabeça. Vai ficar assim, olha. Não fica tão parecido, mas fica um pouquinho, gente. Gente, olha a diferença da bochecha e sem a bochecha. Olha. Espera a bonequinha parar de mexer pra eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Ó. A diferença é pouca, só que a bochecha ela é um pouquinho maior. Mas, olha, a cabeça é normal e a bochecha. Então, gente, ela, tipo assim, ela fica parecendo a bochecha. Olha, ela é muito fofinha, essa... Essa... Essa cabecinha, gente. É só você desequipar toda a cabeça que você tiver. Ou seja, você tá com essa cabeça aqui redonda, gente. Você tira ela e aí você fica com a bochecha, entendeu? Tá com essa aqui, você tira ela e você fica com a bochecha. Como eu falei, não é exatamente a bochecha, mas fica bem parecida. É muito bonitinho, gente. Então, foi isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais tutoriais pra você, tá bom? E se inscreva lá no meu outro canal, que é o Planeta Roblox. Eu vou estar deixando aqui na descrição, anjinhos. Um beijo e tchau!